A gente vai ver o MER, DER, o MER é a parte gráfica que você desenha manualmente, ao contrário, você consegue criar o DER a partir do MER, se você já tem uma certa facilidade, é um conhecimento sim, aqui a gente vai fazer do zero, cara, sim, mas você vai entender tudo o que ela está fazendo? Você sabe o MER, você sabe o DER. Não, não, o primeiro passo é fazer o MER, para depois fazer o DER. Se você entende o fazer o MER, você pode fazer o DER. Não, ainda você tem que aplicar a forma normal, cara. Na fase do MER para o DER, você utiliza a forma normal justamente para fazer um para o outro. A ferramenta, ela pode tentar identificar, mas nem sempre ela vai fazer com exatidão, não. É por isso que é bom vocês realmente saberem todas essas fases aí. Bom, pessoal, como a gente está falando de banco, não tem muito hoje, né, jeito de a gente desvincular banco de dados com redes. Um banco de dados, basicamente, ela vai estar numa rede, geralmente numa rede Microsoft, numa rede Linux, ou numa rede Unix, o que for. Mesmo que seu banco de dados esteja isolado dentro de um celular, sendo ele pequeno, alguma hora, algum momento, ele vai se conectar numa base maior para sincronizar os dados. Então, também é uma forma aí que a gente tem de rede. Não tem jeito. É muito difícil hoje você ver um banco isolado. Não tem jeito. Ser um banco de dados e um único computador, você, na verdade, tem que realmente compartilhar isso daí. A não ser pequenas aplicações, tipo de padaria, certo, de bairro, às vezes de pôs de gasolina, que eu já vi também, um caixa lá, só tem um caixa, na verdade. Então, são pequenas aplicações que, às vezes, vai acontecer de ela estar num único lugar, mas, na grande maioria das vezes, ela vai estar numa rede. Estando numa rede, é preciso a gente saber um pouco dessa parte da arquitetura. Vocês vão ver, na verdade, essa parte da arquitetura bem mais na parte de rede. Vocês vão conseguir enxergar isso daí melhor. Mas, aqui, pelo menos, eu preciso dar uma introdução para a gente ter um pouco de bagagem para continuar com a disciplina. Então, aqui vai ser básico isso daí. Bom, o processamento centralizado foi o primeiro tipo de processamento que a gente teve, realmente, quando surgiu a tecnologia da informação. O processamento de dados era feito em uma única máquina. Na época, quem dominava o mercado era os mainframes, onde a aplicação dos dados ficava em um único lugar. Estações não tinham poder de processamento, a qual ficava somente no único servidor. Esse tipo de processamento, pessoal, ainda existe, são poucos lugares, certo? Mas, qual era um problema grande? Na época, realmente, o mainframe dominava o mercado. Mainframe é uma máquina, realmente, com sistema Unix, com hardware diferenciado. Não é o mesmo hardware que a gente tem aqui, em laboratórios ou mesmo em casa. Que realmente, aguentam muito essa parte de conexão, certo? Ao mesmo tempo, ela sabe gerenciar muito bem a parte de memória, aplicações. E o que acontece? Antes, eu tinha os terminais. Os terminais, basicamente, eram as estações, porém, sem processamento algum. Eu não tinha nem disco rígido aqui, nesse computador. O acesso era feito por rede, abria o que? Um terminal dentro do meu mainframe. Então, o que acontece? O input de dados era feito pelo terminal. A pessoa ia lá e digitava o cadastro do cliente, o cadastro do fornecedor, contas a pagar, contas a receber, tudo através de terminal. Quem é bastante desse tipo de processamento é quando se utilizava o COBOL, que ainda existe, pessoal. E é muito usado, principalmente por parte financeira. Alguém trabalha nas Casas Bahia aqui? Ninguém? Se vocês forem ver lá o terminal das Casas Bahia, vai ver um terminal em caractere. Vocês acham que é o que aquilo lá? COBOL, pessoal. É COBOL no Unix. Está lá no Unix deles e está acessando isso. Casas Bahia vai mudar? Vai mudar. Tem Java? Tem, tem Java lá. Na aplicação deles, o Web. Certo? Tem PHP na aplicação dos caras? Agora, realmente, onde controla-se os produtos, vai ser lá o COBOL, pessoal. A mesma coisa que o Itaú, a mesma coisa que o Cadiz. Não vai mudar. Programador COBOL está cada vez menor o dia. E os caras que sabiam que são os mais antigos, começaram a morrer. Mano, vai faltar programador COBOL para a parte financeira. Isso é certeza absoluta. É um nicho de mercado mais apertado, porém, que vai ter com certeza da manutenção disso daí. Tá? Enfim. Difícil, cara. Hoje, basicamente, o que o COBOL não consegue atender é a parte web, front-end, bonita. Mas acesso a banco de dados ele consegue. Input de dados e output de dados ele consegue. O que eles conseguem resolver na web é feito em Java e na AspNet. Beleza. Já é uma linguagem do mundo. Mas onde realmente está a base de dados centralizada nos mainframes, está em COBOL, cara. O COBOL não é mais continuado. Ele tem empresa que continua. Microfocus, por exemplo, dá suporte ao COBOL, cara. Ele tem produto. Muito banco, senhor. que vai atualizando. Vai atualizando. Vai atualizando. Não muda, cara. Os caras vão dar um jeito de importar pessoas que saibam, mas não muda, cara. O custo de mudar uma plataforma dessa. Mas imagina mudar uma plataforma do Bradesco, pessoal. É muito. Não dá. É muita coisa. E contrata um cara de fora para vir programar, mas não vai mudar, cara. Não vai mudar. E vai começar a pagar o quê? Mais. Um júnior vai começar a ganhar seis contos. Aí júnior. O programador júnior. Certo? O programador júnior. O programador júnior. Então vai ser assim. É raro. O cara começa a ser raro, começa a ganhar mais. Isso daí é fato. Então, é dessa forma que o processamento centralizado funcionava. O problema, né, de se ter um mainframe é o quê, pessoal? Oi? Não entendi, cara. Como assim é um só? Não, é porque você teve um peso ali. Como o senhor tinha falado, vai ter aquela subanotação de repécio. Sim. Mas, você tem que ter uma subanotação, né? Exato, tá. Então, na verdade, se você vai conseguir comprar um mainframe, vai, se for ver bem. Mas por quê? Custo. Custo de um mainframe é caro. Quanto vocês acham que custa um mainframe? Básico. Da IBM aí que eles vendem. 100 mil, pessoal, que a gente paga hoje em servidor Blade aí da IBM. É pouco, tá? 500 mil? É pouco. Não. Mainframe, pessoal, passa de milhões, tá? É um milhão e meio, dois milhões. Tranquilamente, você começa a falar em mainframe. Não tem jeito. O hardware é muito específico. O sistema operacional, o Unix, é muito caro. Mas é muito caro. Por isso que ele é um absurdo. Só que, assim, a quantidade de processamento que ele aguenta é muito grande. O que é quanto? Oi? O que é quanto? Cara, na verdade, você não consegue desvincular. Vamos supor que você compre um HP OX, uma máquina HP OX. Aliás, você compra uma máquina HP, você vai ter que comprar um Unix HP OX. Vai ser aí em torno dos seus 600 mil dólares, 800 mil dólares. Uma máquina básica. Ela não é nem um Unix de muita potência. Mas, hoje em dia, para não ter esses problemas, a gente se parar. Você fala de usar o mainframe para poder separar. Depende muito da sua aplicação. Isso que eu pergunto. Eu trabalhei numa empresa federal. Eu trabalhei no CREA, órgão federal do estado de São Paulo, dos engenheiros e arquitetos. Lá, a gente precisou importar um Unix. Isso em 2006. O Unix, a fabricante era a Boo. A Boo Computadores. O mainframe bem importado de lá, e custava em 2006. 2006 para 2007 para 2008, melhor dizendo, 10 anos. Custava 1 milhão e 800 mil dólares. 1 milhão e 600 mil dólares. Dólares. 1 milhão e 600 mil dólares. Tá? A nossa aplicação, a maioria dos dados estava toda em COBOL. Tá? A gente precisava migrar o hardware. A gente não tinha praço para contratar ou para migrar esses dados de uma hora para outra. E o mainframe de lá já estava defasando. Então, o que a gente teve que fazer? Comprar o novo mainframe e migrar. Todo o nosso sistema de um para o outro. Todo. Todo. Tá? Então, esse foi um dos casos. Quanto tempo demorou, certo? Dois dias. Não. Não demorou dois dias, não. Cara, a migração foi feita por partes, na verdade. A gente ficou um mês migrando. Depois de todos os testes já feitos, cópia de dados, adaptação do sistema, porque o sistema operacional era mais recente, atualização do script. Então, teve um trabalho bom aí. Foi um mês migrando. Depois, mais duas semanas de teste, teste, teste. Depois virou a chave. E ainda teve problemas. Não, não. Cara, o ambiente real é um ambiente ingrato. O mentor, ele tem um valor controlado, mas o suporte. Você tem que contratar o suporte, ele não é de graça. Você tem que contratar. Você compra a máquina, você tem que comprar o suporte, ele não é de graça. Você tem que comprar o suporte por quê? Duas, né? A atualização do software, do sistema operacional e do firmware, é necessário. Então, se você não contratar, você já vai perder isso daí. E segundo, você não vai ter um especialista mainframe 24 horas na sua empresa. É muito difícil isso. Aí era com o pessoal de suporte. Eles tinham suporte para abrir com o pessoal da Google, no caso do fabricante, para poder mexer também. Então, não tem jeito. Tinha que contratar a parte. Quando você compra uma máquina dessa, pessoal, o suporte é o de menos. É a mesma coisa que você pensar numa Ferrari pensando no problema do IPVA, tá? Meu, não tem cabimento. Você quer comprar uma Ferrari, né? Então, o mainframe é Ferrari no nosso mundo, assim. Risora o preço do suporte em relação a máquinas. Só que a máquina, ela aguentava o quê? São mais ou menos 620 cidades no estado de São Paulo. Cara, cada cidade, depende da cidade, mas a média, pelo que a gente calculava, era 12 máquinas por cidade. Tinha mais, cidade tinha menos. Cada creia, né? Para cada cidade tem uma sede do creia. Então, são 620 vezes 12, vezes 15 na época. Ela aguentava 7.400 conexões no ar. Uma única máquina, um único mainframe. Então, é uma máquina que realmente consegue gerenciar muito bem, muito bem, conexão e memórias. Se você colocar numa máquina Dell, meu, não vai aguentar. Não adianta. Não tem jeito. Pode colocar Linux lá dentro. Não vai aguentar. Não vai. Tem que ser Unix mesmo, tem que ser uma máquina mais, um sistema operacional que saiba gerenciar muito bem. E Ericobol. Ainda é, né? Na verdade. Eu vi sistemas esses dias, ainda é. Mas, enfim. É uma das situações que eu, pelo menos, passei. E ainda existem, tá? Em situações que os mainframes são comercializados. Não tanto quanto antes, mas ainda são. Bom, então, um problema grande era esse, processamento centralizado, né? Mainframe muito caro, a gente não conseguiu expandir tanto, né? Dessa forma. Surgiu a arquitetura cliente-servidor, né? A arquitetura cliente-servidor já começou a mudar um pouquinho esse cenário, né? Teve como principal objetivo descentralizar o processamento centralizado do mainframe, né? Que na época dominava, com parte do processamento executado no cliente e parte do processamento executado no servidor. Então, em vez de eu ter um único lugar processando, agora, metade do meu processamento fica no cliente e metade no servidor. Metade do cliente são essas máquinas aqui. As máquinas agora têm HD, têm Windows lá dentro, certo? Têm um sistema operacional, têm Linux, enfim. Tá? Então, um pouco de processamento é executado por essa máquina e um pouco de processamento é executado pelo servidor. Tá? Bom, esse modelo é utilizado em aplicações em duas camadas, permanece o código executado do aplicativo envolvendo os clientes em banco e um servidor, geralmente dedicado. Então, na hora que o cara desenvolvia lá o projeto dele, né? O sistema dele, ele copiava o EXE pra dentro de uma estação. E o banco de dados ficava lá no servidor. Esse, EXE dele da máquina e acessava o que? Acessava o servidor e vice-versa. O servidor também, na verdade, mandava requisições pra máquina. O cliente desse modelo é o responsável pela apresentação e lógica de negócio. O cliente é o que, pessoal? É a máquina comum que a gente é lá e instalava o projeto de vocês, o programa de vocês. Ele é responsável pela regra de negócios e pela parte de telas. Então, o que acontece? Dentro do EXE que vocês fizeram lá no VBnet, certo? No C Sharp, no Delf, no Java, é ele que contém lá os forms, o combo box, o list box, correto? Que é o que vocês já viram aí, não é isso? Pra fazer o quê? Pra fazer a parte de interface. E é nele que contém a regra de negócio. Vamos supor, o que é a regra de negócio? Alguém tem um exemplo? Validação de CPF. Validação de CPF. Poderia ser uma regra de negócio. O que mais? Permitir por nome ou nome é meio qual? Permitir por nome ou nome é meio duplicado, exatamente. São regras que você coloca. Isso daí tá mais pra consistência. Vamos dizer assim, uma regra de negócio mesmo. A minha empresa, ela permite vender em até seis vezes só, em cartão de crédito. E em boleto, no máximo, duas vezes. Beleza. É uma regra de negócio que a empresa provavelmente estudou. Certo? Pra dar essa condição. Legal. Cada um desses EXEs era instalado nas máquinas e as regras estavam limpas. A consistência estava limpa. Correto? Então, lá no combo box, o cara conseguia escolher só até seis vezes o cartão. E acabou. Era a regra que ele tinha. Legal. Funciona o modelo. Até hoje tem muito modelo desse jeito. ERP's ainda trabalham desse jeito. Por quê? Porque é um modelo rápido. Legal. E quem fazia a segunda camada? A primeira camada era o cliente. A segunda camada era justamente o servidor de banco de dados. Então, ele tinha mais ou menos esse modelo aqui. As estações. Os EXEs eram instalados aqui. E o servidor de banco de dados estava aqui, centralizado. Todos os clientes acessavam o servidor. Correto? Metade do processamento ocorria aqui no cliente e metade do processamento no servidor. Beleza. É um modelo legal de distribuição de processamento. Só que ele tinha alguns problemas. Um grande problema desse modelo é a atualização dos clientes em uma estação. Um bom exemplo disso seria uma grande quantidade de estações. No caso aqui, ele está dando um exemplo de mil estações. Que precisa atualizar o aplicativo cliente. Fazer serviço manualmente não é nada produtivo. Então, vamos supor que você tinha lá o seu EXE instalado em cada máquina. Opa! Agora a empresa permite você vender 10 vezes no cartão de crédito. Ela conseguiu uma taxa boa lá na administradora. E ela quer vender agora em 10 vezes para captar mais cliente. Para captar mais venda. O que era necessário fazer? Era necessário você atualizar máquina por máquina. Passando esse novo EXE com essa nova regra de negócio. Aqui a gente tem 30 máquinas. É fácil. Agora, quando vocês entram num data center, por exemplo, da telefônica. E tem 5 mil estações. Cara, você tem que fazer isso 5 mil vezes. Logicamente, tem hoje software de rede que trata? Tem. Ajuda bastante. Mas, não é garantido a atualização. Então, às vezes, uma estação que não foi atualizada está vendendo em 6 vezes. Só lá e acabou. Aquele cara provavelmente está sendo mais prejuízo do carro. Então, o problema grande desse tipo de modelo é a atualização. Certo? No seu parque de máquinas e ferros. Essa época, pessoal, a rede não era tão rápida quanto a gente tem hoje. Era a época do disquete, que o cara tinha que ir lá e ficar copiando. Máquina por máquina. Era sofrível. Era muito sofrível. Mas, enfim, passou. Hoje a gente tem rede, ambiente rede, que melhora essa condição. Mas, mesmo assim, ainda tem seus problemas. Entendidos aqui, pessoal? Beleza? Essas máquinas aqui, tanto o servidor quanto os clientes, eram mais baratas que o mainframe. Então, era possível as empresas utilizar mais esse tipo de recurso. Correto? Então, é por isso que esse modelo, ainda hoje, é bem utilizado. Bom, existe um conceito de processamento distribuído. Significa que máquinas diferentes podem estar conectadas entre si em uma rede de computadores como a internet. de tal modo que a única tarefa de processamento de dados possa ser estender em várias máquinas na rede. A comunicação entre várias máquinas efetuada por algum tipo de software de gerenciamento de rede. Nesse caso aqui, nós temos uma rede de computadores envolvendo várias cidades. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e São José do Rio Preto. Cada uma das cidades tem a sua rede interna aqui, tem a LAN. Correto? Essa rede LAN, certo? Ela tem a sua base de dados e a sua estação. Essa rede LAN tem a sua base de dados e as suas estações. Beleza? Todas elas têm essa configuração. Provavelmente, essa estação de São Paulo vai gravar na base de dados que está no servidor de São Paulo. Provavelmente, essa estação que está no Rio de Janeiro vai fazer a mesma coisa. Vai gravar na base de dados que está no Rio de Janeiro. Correto? O problema é, quando eu tenho muitas solicitações, por exemplo, para São Paulo, muitas, que provavelmente devem ser mais que o Rio, mais que Campo Grande e mais que São José do Rio Preto. Certo? Só esse servidor, às vezes, não dá conta. Esse servidor aqui precisa fazer o quê? Começar a dividir o processamento com esse cara aqui. Tá? Precisa-se de software especial para isso. Só a rede, sozinha, ela não dá conta. Se vocês forem fazer essa implementação em Windows, o Windows tem que estar instalado de jeito certo para poder fazer essa parte do quê? Distribuir a carga de dados. E tem mais. No SQL Server até a versão 2008, a gente não tem essa opção de distribuição. ou o cluster. Não existe cluster até o SQL 2008. No 2012, eles começaram a fazer, só que começaram a fazer com a nuvem da Microsoft, não entre servidores SQL da sua própria empresa. E depois, por exemplo, você tem muito acesso no servidor de São Paulo, e aí ele passa um pouco dos dados do processamento do servidor do Rio. Então, aí se o dado for de São Paulo, vai para São Paulo inteiro. Se os dados são do Rio, vai para o Rio mesmo. E essa transição também, essa transferência de arquivo também não pesa? Pode pesar, vai depender do seu link de dados. Mas, geralmente, o link de dados hoje está bom, o problema às vezes é processamento. A maioria das vezes, hoje, é processamento. Então, nesse caso, funcionaria melhor essa rede, mesmo tendo essa parte de fluxo. É mais comum. Hoje é mais comum, hoje, a parte de nuvem mesmo, você contratar uma rede, ou da Microsoft, ou da Amazon. Isso é o mais comum, porque é mais fácil. Mas, a Oracle permite esse tipo de implementação. Você tem servidores Oracle, geralmente, não é feito, na verdade, dessa forma, mas é feito num servidor na própria sede. Então, em São Paulo, se eu sei que eu tenho uma grande massa de processamento, eu coloco dois, três, quatro servidores lá dentro de São Paulo. Então, o cluster, ele vai dividir as minhas tarefas entre esses quatro servidores. O Oracle já faz isso nativamente nos produtos dele, que é o que a gente chama de grid. Processamento em grid. E não são todos os bancos de dados que trabalham dessa forma, então. Bom, isso, então, dá ideia para vocês de quanto complexo pode ser uma rede. E tão complexo quanto pode ser a infraestrutura dessa rede, né, fazendo esse tipo de funcionamento. Um problema disso daqui? Se cair a rede, por exemplo, se a gente estiver conectado só pela internet, já era, não tem o cluster. Caiu a rede, já era. Perdi. Então, é por isso que os servidores são colocados no mesmo local. Se eu tiver que fazer cluster hoje, eu coloco dentro da mesma sala, lá, para eles estarem interligados ainda, com fibra mesmo. Ponto a ponto. Entre um servidor e outro. Ou tem um switch de alta velocidade entre os servidores. Tá? Então, tem esse problema, né, mas tem algumas vantagens aí. Bom, isso, então, dá ideia. Aplicação em três camadas é o que, pessoal? É uma evolução da aplicação em duas camadas. Eu não tinha aquele problema de regra de negócio? Ah, mudei a minha forma de pagamento para o meu cliente. Em vez de ser seis, agora eu passei para dez. Legal. O que eles fizeram? Eles colocaram mais um servidor. Então, agora eu tenho um servidor aqui, que é o que a gente chama de camada de controle. Ou servidor de aplicação. Certo? Eu coloco, na verdade, todas as minhas regras de negócio nesse servidor. Eu tenho ainda o meu cliente aqui, ó, sendo acessado por isso. O meu cliente agora só tem tela. Não mais nada. O ex-zb só tem tela. A parte de regra de negócio, que é a parte realmente de verificar quantas parcelas são, até quanto o financiamento pode ser liberado, é feita onde? Nesse cara aqui, ó. Nesse servidor de aplicação. E esse servidor de aplicação acessa a minha camada de dados, que é onde o meu servidor de banco de dados está. Legal. Então, se eu mudei a minha regra de negócio, mudei só aqui, ó. Posso ter cinco mil estações. Tranquilo. Mundo somente em um lugar. Todas as cinco mil estações começam a enxergar agora que a minha regra de negócio mudou. De seis para dez vezes que eu posso vender para o meu cliente. Isso é um estudo de arquitetura de desenvolvimento, né? É, os armamentos. Sim, sim. Também hoje é bastante utilizado. Duas e três camadas são bem utilizados. Os RPs geralmente têm essa arquitetura. Tá? Beleza. Só que se mudasse tela, tá? Criei mais uma tela de controle. Legal. Você tinha que mudar aqui, ó, na estação. Tá? Uma por uma aí. Foi aí, então, que eles fizeram o quê? Aplicações em quatro camadas. Aplicações em quatro camadas. O que dá para imaginar é que eles colocaram mais um servidor. Correto, ó. Colocaram um servidor web agora, que é o que vocês conhecem mesmo. Uma página HTML lá com PHP ou com Java, JavaScript, CSS. Essa página. Então, fizeram agora a interface dos sistemas em web, que por sua vez, acessa o servidor de aplicação, que tem regra de negócio, que por sua vez, acessa o servidor de banco de dados. As estações, elas não precisam nem instalar nada. Com o Internet Explorer, com o Firefox ou qualquer browser, eles acessam agora o servidor do quê? O servidor web. Correto? Então, aí, beleza. Atualizou o servidor web? Já era. Todo mundo atualizado. Agora, isso daqui só tem vantagem? Não. Vocês concordam que quanto mais camadas a gente vai adicionando, mais difícil de criar o sistema, a aplicação, mais tempo você vai levar. Mais custo você vai ter. Mais gente para precisar fazer isso, você vai precisar. Vocês concordam? Quanto mais camadas eu tenho para implementar, pessoal, mais caro vai ser o meu projeto. Correto? Então, nem todo o sistema de vocês vão ser em três, quatro camadas. Às vezes vai ser em duas camadas, mesmo, cliente e servidor. Ah, não. Precisa ser em três camadas. Estudamos certinho aqui pelo número de estações. Legal, faz em três camadas. Ah, meu projeto precisa ser web. Eu preciso ter 1.500, 2.000 conexões ao mesmo tempo. Faz web. Então, quer dizer, não é pelo fato de ele ter mais camadas que ele é o melhor, tá? É muito, visto a parte de custo e tempo quando se constrói um projeto. O que não muda aqui, base de dados, em qualquer uma das camadas, esse cara vai estar no servidor lá, separado. Tá? Então, sempre vai ter esses estilos aí de arquiteturas. E sempre a base de dados vai ser acessada por algum jeito, por algum jeito. Pessoal, perguntas aqui? O servidor web, ele tem um desempenho pior? Ele tem um desempenho pior? Não. Não, cara, ele é leve. O processamento de uma página web é leve, perto do que a gente tem aí de C Sharp, Windows Forming, ela é leve, cara. Por isso que ele aguenta muitas conexões. E o estilo de programar pra web é um pouco diferente. Quando você programa pra ambiente, ambiente servidor ou pra três camadas, você mantém a conexão do banco de dados com a sua aplicação. Na web, não, cara. Na web, é baseado em GET e POST. Toda hora você conecta e desconega. Conecta e desconega. Então, você tem menos, vamos dizer assim, tráfego, se for colocar na mesma proporção que um servidor de duas ou três camadas. Por isso que ele aguenta muito mais conexões ao mesmo tempo do servidor web, porque é uma aplicação de três ou quatro, de duas ou três camadas. Então, por isso que a aplicação web hoje tem muita força. Pessoal, tranquilos? Entendeu? Então tá. Vou fazer a chamada. E por hoje é só.